que bagunça em rebeca que bagunça em que bagunça cadê seu cachorro cadê seu cachorrinho quem te deu de cachorrinho, hein? foi seu dinda, sua dinda? foi meu amor? que bagunça esse quarto da rebeca rebeca rebeca, olha pra mim manda um beijo pra dinda manda um beijo ai, que gostoso beijo Não, não, não. Olha a música que você gosta Olha o dedo, hein Isso, mais bagunça, né Isso, joga tudo no chão Isso Que bagunça Quem é que vai arrumar isso tudo depois? Hum Obrigado 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 Rebeca